A semana começou com nebulosidade e chuvas isoladas em algumas regiões do estado. Porto Alegre teve 26 milímetros de precipitação acumulados em apenas uma hora. Vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira. A previsão indica mais chuva, Lívia. É, Vinícius, a tendência é que o tempo continue instável durante a semana. Mas as pancadas devem ser como hoje, passageiras. A manhã, o dia começa com sol em todas as regiões e temperaturas mais amenas, com termômetros marcando 16 graus pela manhã. Apenas no norte gaúcho, o tempo aberto dá lugar à chuva fraca ao entardecer. A região metropolitana tem céu claro. A máxima chega aos 30 graus em Porto Alegre. No litoral sul, o sol aparece entre nuvens. Em Pelotas, a mínima é de 18. O norte do Rio Grande do Sul pode ter pancadas à tarde. Faz 26 graus em Erechim. O dia na região central vai ser de pouca variação de nebulosidade. Faz 20 graus pela manhã em Cachoeira do Sul. E o tempo se mantém firme na região oeste. Em Itaqui, a máxima é de 28 graus. O Congresso Estadual dos Jornalistas, realizado no final de semana, debateu temas que estão mobilizando a população este ano, como os 50 anos do golpe militar de 64. O evento teve como eixo central o jornalismo e a sociedade. No Dia Internacional da Mulher, jornalistas debateram gênero e... O Congresso Estadual, realizado em Porto Alegre. Colocar para a sociedade, para a mídia, para a imprensa e para os jornalistas, que se existem desigualdades de gênero na sociedade, cabe a toda a sociedade assumir a responsabilidade por fazer essas mudanças. A 36ª edição do evento teve como tema central o jornalismo, o jornalista e a democracia. O jornalismo é um serviço público, né? E você está aqui, nós estamos nessa profissão para informar aí diariamente, né? Então, nada mais justo que independente do veículo onde tu tiver, a gente trabalhe, foque e nos esforços para trazer essa democracia aí para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, os nossos leitores, né? O cinquentenário do golpe de 1964 também fez parte dos painéis. O integrante da Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul abordou o papel dos jornais e a relação com o governo nesse período. Como os jornais que têm a democracia, que têm a liberdade de expressão como pilares da sua atividade, como eles conseguiram constituir um discurso golpista em 64 contra um governo democraticamente eleito, né? Democraticamente legitimado e num clima de democracia. Não havia um clima de democracia no Brasil. Então, como se faz, né? Como construir esse discurso golpista, né? E eu acho que eles fizeram dois movimentos simultâneos. Um, desqualificar as instituições, o governo, o congresso, o ministério, né? Através de uma campanha massiva e intensiva, muito do que acontece hoje também, desqualificar a representação política legitimada, né? E a segunda, os grupos de comunicação se colocando como porta-vozes, né? Dos anseios populares. E quem gosta de carnaval ainda tem a chance de cair na folia em Porto Alegre. No bairro Cidade Baixa, a festa termina só no próximo sábado, dia 15 de março. Devagarinho, a festa ia tomando forma. Comerciantes ajustavam os últimos detalhes antes dos foliões ocuparem a rua João Alfredo, na Cidade Baixa. Mesmo sem o baile começar, dona Eduarda já fazia a festa dela, encantada com o carnaval de blocos. Encontro de todas as idades, dos bebezinhos aos velhos, a terceira idade aqui é a minha, né? Então todo mundo curte, todo mundo se encontra e é muita alegria. Carnaval do povo na rua, aberto, e só alegria. E não é que Eduarda estava certa? Olha a pequena Laura, de apenas oito meses. Ela vem no carnaval desde a barriga e adora. Ela dança, quando ela estiver acordada, vocês passarem por aqui, vocês vão ver ela dançando. O samba estava na cabeça e no pé de quem participava. Eu estou achando muito lindo, eu nunca tinha vindo, estou gostando. Só sairei daqui quando terminar. Doendo o pé já, de tanto bairar. É isso aí, é isso aí. E valia de tudo para ficar bonita. De pintar os olhos com rímel vermelho a se caracterizar do jeito que a folia pede. Ah, é que no carnaval tem que ficar bonita, né? Eu já vim em todos. Em todos. Repetindo porque é bom. A estrutura está reforçada este ano, com banheiros químicos, limpeza e também segurança. Os comerciantes sentiram a diferença. Não tem agressão, não vê brigas, não vê nada. Então, é um bairro realmente que merece isto. E foi lá pelas cinco e meia da tarde que começou a folia mesmo. Gente, era o que não faltava. O sorriso estava estampado nos olhos. Carnaval de rua, que teve direito a passistas, que deram um show no samba. E também porta-bandeira, que mesmo grávida, não perdeu a festa. Este é o penúltimo dia de carnaval de blocos de Porto Alegre. Sábado que vem, dia 15 de março, tem mais. Aí sim, é o último dia. No ano passado, o evento reuniu 84 mil foliões. E neste ano, o sucesso promete se repetir. O lucro maior é a felicidade. O Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.